Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vlog. Eu já limpei o fogão, eu ia começar o vlog limpando o fogão, só que eu tô sem o meu tripé. Tá lá em cima. Então eu vou começar a gravar agora o vlog. Hoje é sábado. Eu vou gravar porque eu gosto de compartilhar o nosso dia-a-dia, né? Quando eu não estou na máquina, eu gosto de compartilhar as coisas que eu faço além do ateliê, né? Então hoje eu vou fazer um almoço, fazer uma carninha na panela de pressão. E eu vou compartilhar aqui nesse vídeo também um pouquinho, um trechinho da apresentação do Luíde na escola. Foi esses dias. E eu gravei e vou colocar aqui nesse vlog pra você ver um pouquinho do Luíde na escola. E bora pra esse vlog comigo. Cuida! Hoje à tarde eu vou pra uma igreja contar a história com as crianças. E vou também gravar um pouquinho pra colocar aqui pra compartilhar com você. Cuida, amiga! Vamos lá, vou fazer um bolo bem rapidinho com essa massa pronta, que eu gosto muito dela. Ela é bem rápida e são poucos ingredientes. Olha o que eu aprontei fazendo esse bolo. Eu não tenho o hábito de separar os ovos antes de bater a massa, né? Então eu abri a massa, como sempre eu faço, e você vai já ver o que aconteceu. Serve de lição pra mim, pra você. Depois dessa, nunca mais na minha vida que eu vou fazer o jeito que eu fazia antes. Coloquei a massa e já vim despejando o ovo dentro da massa. Quando eu abro o segundo ovo, meu Deus, me bateu o desespero. E agora? Mas graças a Deus, eu consegui recuperar a massa. Como é que eu fiz? Como eu tinha colocado o ovo e tinha caído do ladinho, eu não estraguei a massa. Eu consegui tirar a parte do ovo que tava ruim e não perdi a massa. Porque se eu tivesse perdido, não tinha mais como fazer bolo. Porque era o único pacote que eu tinha aqui em casa. Graças a Deus, eu consegui ajeitar, né? Não estragou a massa do bolo. Aprendi a lição. E nunca mais eu faço daquele jeito. Serviu de exemplo. E se eu não tivesse gravado, eu acho que eu nunca ia te contar isso. Eu realmente só tô contando porque eu gravei na hora, né? Você viu aí a minha cara de tristeza. Mas no final deu tudo certo. O bolo ficou gostoso, não estragou. E eu só contei pros meninos, depois de uns 4 dias que eu já tinha acontecido isso, né? Porque se eu tivesse contado no mesmo dia, ninguém ia querer comer o bolo. Mas deu tudo certo, né? Como eu te falei, ficou a lição. Aprendi. Depois dessa, nunca mais eu tiro o ovo e jogo em cima da massa. Porque o certo é a gente tirar o ovo, né? Colocar no recipiente separado. E só depois que a gente vê se o ovo tá prestando, É que a gente vai acrescentar na massa. Não sei se eu te contei já, mas eu acho que eu não falei aqui no canal, só no Instagram. O Luiz e a Bela mudaram de escola. Mas eu vou gravar um vídeo separado falando sobre isso. No dia seguinte, eu fui fazer uma limpeza de pele. Eu contei pra você aqui no canal já, que eu tava com probleminha no meu rosto. E eu fui fazer essa limpeza de pele profunda pra amenizar, né? As espinhas. Essas espinhas foram ocasionadas porque eu tomei um suplemento pra crescimento capilar. Só que eu faço depilação a laser. Então, teve uma reação na minha pele. Nos locais onde nascia pelo, né? No meu rosto, criaram espinhas. Mas, infelizmente, aconteceu isso. Agora eu tô... Já tô pronta pro culto. Já me arrumei. Tá todo mundo pronto já. Almoçamos, fiz um bolo. E não gravei nada pro vlog. Mas quando eu chegar na igreja, eu vou gravar um pouquinho pra compartilhar com você do culto. Eles apanhavam. Eles tinham que trabalhar sem receber nada de salário. Eles sofriam muito. Presos. Eles eram escravos. O povo de Deus. E ele disse a Moisés. Moisés. Eu quero que você seja o libertador do meu povo. O faraó era muito malvado. Ele mandava bater nas pessoas. Ele fazia... Mas Deus disse que Moisés seria o libertador. E Moisés foi até o faraó e falou pra ele. Olha o faraó. Deus mandou você soltar o meu povo. Que o seu coração estava fechado. Olha o coração bravo. Assim é o coração de faraó. Ele não queria deixar o povo ir. Ele queria que o povo ficasse preso. Sendo escravo dele. Fazendo tudo que ele queria. Mas Deus tinha prometido que iria libertar o seu povo. Então, Deus falou para Moisés dizer a faraó. Olha, faraó. Deus vai enviar pragas. Vocês vão preparar esse cordeirinho. E vão passar o sangue dele. Quando o anjo da morte passar, ele vê que a casa do povo de Deus estava protegida com o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passou, os filhos de Deus não morreram. Porque a porta estava protegida. Porque na porta tinha o sangue do cordeiro. E aquelas casas não sofreram mal. Ai, meu Deus. É, meu bem. Eu acho que eu estou meio desengonçada para gravar vlog, mulher. Eu esqueci de gravar tanta coisa que aconteceu esse final de semana. Ainda bem que eu gravei bastante coisa. Quando eu não estava pensando que estava gravando vlog. Só fui gravando os takes de coisas importantes que aconteceram, né? Eu não conversei, mas eu já postei aqui. Eu fui essa semana fazer uma limpeza de pele lá na Irmã Sara. A Irmã Sara é uma das presidentes do conjunto de senhoras da nossa igreja. E ela tem um estúdio. É um estúdio, eu acho o nome. De beleza e de cuidado, né? Ela é esteticista e também é cabeleireira. Eu fui fazer uma limpeza de pele. Minha pele está quase sarada. Quase sarada. Eu preciso parar de mexer. Mas vai dar certo. Está quase sarada. Olha só como está. Bem saradinha, gente. Ai, meu Deus. Eu não mostrei os pedidos que eu fiz com o Isaías esses dias. Já foi tudo para o correio. Eu ia gravar e não gravei. O que mais que eu não mostrei? Tanta coisa. Mas vai dar certo. Eu vou voltar a gravar vlog direitinho, tá? Vou me policiar para gravar mais detalhes. Peço perdão pela minha ausência. Hoje eu estou com o cabelo sem nada. Lavei agora de tarde. Estava muito quente. Aí eu não passei creme nenhum. Os meus cremes da Aline acabaram. E eu tenho que repor. Porque realmente eu compro o que eu recebo, tá? Eu recebi. Falei para você que eu tinha recebido, né? Os cremes da Aline. Mas eu realmente uso e compro. Sou consumidora da Aline. E quando eu for fazer compras de produtos, eu vou gravar um vlog, tá bom? Eu estou aqui. Eu estava terminando umas peças. Vou te mostrar aqui já já. E o Isaías não está em casa agora de noite. Ele foi fazer a manutenção de um som. Deixa eu apagar essa luz. A luz da máquina. Eu acabei de terminar. 50 box. Box. Eu vou mostrar qual é a box. 50 box média. E o que mais? O Isaías não está em casa porque ele foi fazer a manutenção de um som. Para quem não sabe, o meu esposo Isaías, hoje ele é o meu chefinho, né? Eu costumo dizer isso brincando para ele. Hoje a gente trabalha junto aqui no ateliê. Mas antes da gente trabalhar no ateliê, ele trabalhava com vendas de instrumento musical no centro de Fortaleza. Ele era consultor de vendas. E ele entende de tudo de som de igreja. Então, ele ainda tem alguns clientes que compraram som com ele na loja que ele trabalhava. E ele faz essa manutenção quando o som está sujo, quando tem que trocar algum fio. A pessoa chama ele, né? O pastor chama ele. E ele vai lá e troca e faz essa mudança, né? Então, ele está lá na igreja, numa igreja, fazendo a manutenção anual desse som. Ele foi e levou o Berg com ele, para o Berg ajudar. E eu estou aqui, né? Acabei de finalizar. E vim finalizar esse vlog. Eu não sei se ficou pequeno ou grande, porque eu ainda não editei. Eu só estou gravando para finalizar. Depois que eu vou editar, aí eu vou saber se ficou bom. Mas eu já me desculpo com você, porque eu preciso voltar a gravar vlog direitinho, né? Os trabalhos foram muito intensos nos últimos dias. Eu tenho até que gravar o vídeo com Isaías, né? A gente passou alguns dias orando e na busca da nossa impressora nova. O ateliê tem crescido, graças a Deus. Os pedidos têm aumentado. E a nossa impressora de papelaria, ela ficou... Ela não estava acompanhando o ritmo, né? Ela estava cansadinha. Então, a gente precisava comprar uma impressora melhor e maior. E nós conseguimos... E eu vou contar o testemunho junto com o Isaías, para você ver o quanto Deus tem abençoado a gente. Estou muito feliz. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes, né? Porque conseguimos trocar os meninos de colégio. Também é assunto para um outro vídeo que eu vou gravar. Prometo para você que eu vou gravar. Contando também o testemunho. A gente passou alguns dias bem aflitos, né? Com os meninos num colégio que não estava sendo bom para eles. E o senhor abriu as portas e a gente conseguiu. O Berguinho... O Berguinho, não. O Luiz está numa escola bem melhor, graças a Deus. E a Belinha também mudou de escola. Está numa escola melhor. Mas eu vou gravar num próximo vlog, num próximo vídeo, né? Com detalhes. Mas eu só quero dizer para você que eu estou muito, muito alegrada. Muito grata ao Senhor. Quando eu fico ausente é porque a gente está resolvendo coisas. E porque a gente, às vezes, está um pouco aflito. E eu não quero trazer para você essa aflição. Eu quero trazer o testemunho, né? Ai, o nosso coração hoje está calmo, tranquilo, aliviado. E grato ao Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. E eu vou te mostrar a bolsa. E finaliza esse vlog para poder editar. Queria ter mostrado as peças para você. Foram bolsas, porta-moedas que foram para o Correio, né? A gente pega várias encomendas no Dia das Mães. O mês das Mães é um mês bem abençoado. Ainda estamos em abril. E já estamos fazendo entrega, né? No Dia das Mães. Porque para Correio tem que ser antes do dia 12, na verdade, né? Para poder chegar lá na cidade, né? Foi para São Paulo, Campinas, Bahia, vários estados. Nós já estamos chegando. Glória a Deus por isso. E interessante que não são amigas aqui do canal. São pessoas mesmo que vêem o ateliê no Instagram. E vêm até nós. Se tornam clientes e amigos. Não são amigas aqui do YouTube. São pessoas que a gente não conhece. E que confiam no nosso trabalho. Então, isso é motivo de gratidão ao Senhor. Porque Ele tem trazido pessoas para ser nossos clientes. E é isso que eu oro. Eu peço ao Senhor que abençoe cada cliente. Que traga clientes abençoados. Vou te mostrar as bolsas agora. Espera aí que eu vou te mostrar. Acendi até a luz aqui para te mostrar. Olha só. Essa é a box média. E essa é para 15 anos. Eu sempre faço fotos, assim, de 4, 5. Mas as bolsas mesmo ainda estão aqui. Aqui é o meu espécie que eu estou cansada. Eu botei aqui pendurado na máquina. Mas as bolsas estão aqui. Ainda vão ser viradas. Eu viro sempre 4, 5 para tirar foto. As outras, quem vira é o Ber e a Bela. Aqui todo mundo trabalha junto. Todo mundo coopera. Aqui minha água. Sempre bebendo água para se hidratar. E é isso. Também tem uma vasilha de pipoca. Eu comi pipoca também. A Belinha fez. O ateliê está assim. Aquelas bolsas ainda vão para o correio. Mas já estão prontas. E é assim que estamos. Ali tem encomenda para entregar. Ali está... Os maquinários. A impressora nova está ali também. Depois eu vou gravar no vídeo, né? Vou te mostrar. E é isso. Esse foi o nosso vlog de hoje. Se você gostou, não esquece do joinha, que é muito importante. Inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. E me conta aqui embaixo qual tipo de vídeo que você gosta de ver aqui no nosso canal. Que eu vou me esforçar para trazer para você mais conteúdos, tá bom? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Gratidão gera milagres. Cuida, amiga.